A receita de hoje é famosa nas festas julinas e julinas. Apesar de a gente não estar mais na época delas, eu acho que não tem hora pra comer, nem festival ou festa pra comer esse arroz doce, né gente? A única coisa aqui que eu vou fazer um pouquinho diferente do tradicional é que eu vou fazer tudo no micro, pra facilitar a nossa vida, né? Então, hoje eu trouxe o arroz doce, o famoso arroz doce. Ele surgiu para nós brasileiros através dos portugueses na Europa do século XIII, mas a gente sabe que ele remota ainda antes disso. Já aparece ele aí na Tailândia junto com o coco, na Índia, nos casamentos dos hindus. E também a gente sabe que o arroz doce, ele é muito fácil de fazer e vai poucos ingredientes. Então, eu espero que vocês gostem da minha versão aqui de micro-ondas. Vamos lá? Vamos lá. A gente vai precisar de arroz branco, tá? Arroz branco, uma xícara cheia. Nós vamos precisar de meia colher de sopa de manteiga sem sal. Então, três xícaras de água, duas xícaras de leite, aqui eu vou usar um integral, mas vocês podem escolher o leite da sua preferência. Um pauzinho de canela e quatro de cravo, cravinhos, tá? Da Índia. Eu tô usando aqui um pouquinho mais de uma raspas de limão siciliano, mas poderia ser o tai chi também, sem problema. E uma lata de leite condensado, que seria 395 gramas, ok? É isso que a gente vai precisar, vai começar a fazer essa delícia de origem asiática. Bora lá? Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar um refratário que vá ao micro-ondas, de preferência seja fundo, tá, pessoal? Fundo assim, alto assim. Por quê? Porque a tendência é subir o líquido, tá? Durante a cocção aí, até o final. Então, se vocês pegarem um baixinho, não vai prestar, vai sujar o seu mix, vai cabrar comigo. Né, vida? Com certeza. Ah, eu não quero brigar cera aqui em casa, não! Aí, pega alto, tá, pessoal? Esse é o cuidado que vocês vão ter. Então, a gente põe todo o arroz aqui dentro. Não lavei o arroz, não preciso, não há necessidade. Vou colocar a manteiga. Opa. Vou ver que tá aberto a manteiguinha. E a água. Filtradinha. Show! Agora eu vou levar no micro-ondas por cinco minutos, tá? Aproveita e põe ele semi-tampado, tá bom? Lembra que eu falei pra vocês que ele surgiu com os portugueses? Então, primeiramente, ele apareceu, o arroz doce, na cidade do Rio de Janeiro. Os portugueses fizeram questão de trazer essa receita lá da Europa desde o século XIII, gente. Fala sério! Bom, pessoal, passou o primeiro cinco minutos. Eu vou dar uma mexida pra nivelar aqui a manteiga, o queijo, a água e o arroz. Tô vendo mexida, vocês tão vendo aí, ok? Agora eu vou colocar mais cinco minutos, também levemente tampado, tá? Outra coisa interessante é que o arroz doce ganhou novas formas aí, variações de sabores, né? A gente tem versão doce de leite, com chocolate, ou cacau na fórmula. Me diz aqui no canal qual vocês gostam mais. Bom, pessoal, depois de outros cinco minutos, tá? Vocês vão ver que evaporou bem a água, o que é excelente. Mas agora a gente vai continuar. Então, eu vou pôr as raspas de limão, as especiarias, o leite. Todinho, todinho, todinho. E o leite condensado. Vocês sabem que o leite condensado não existia na época imperial, né? Obviamente que não. Eles usavam açúcar. Então, aqui, a substituição, vocês podem usar açúcar. Ok? Até tem muita gente que prefere o açúcar até do que o leite condensado. Mas vocês vieram. Leite condensado é leite condensado, não é? Então, se é pra fazer um negócio gostoso, eu prefiro com leite condensado. Mas se vocês quiserem eu substituir tranquilamente, tá bom? Então, entraria aqui também o açúcar. Na mesma etapa que a gente tá pondo. Vou raspar bem aqui minha lata. Vamos misturar bem também. Vou deixar bem monjinhozinho aqui. E, ó, o cheiro da casa com vida ativo. Eu nem gosto de torturar meus vizinhos, nem gosto. Ok, misturei bem, mexi bem. Agora eu vou pôr mais cinco minutos e destampado totalmente, ok? Vamos lá. Mais cinco minutos. Daqui a pouco eu volto. Bom, gente, passou-se mais cinco minutos e eu vou tirar agora. Pra dar aquela mexida caprichada. Vamos dar aquela mexida. Ainda não está bom, ok? Aqui é onde você vai descobrir o ponto que você quer. Se você gosta do grãozinho um pouquinho mais mole, um pouquinho mais duro, eu gosto dele certinho. Não é nem al dente, é certinho, tá? Então, eu já sei que vou ter que pôr mais dois minutos, tá? E aí eu volto. Na verdade, eu aconselho vocês irem de dois em dois minutos até chegar ao ponto do grão que vocês gostam, tá bom? Então, quando chegar no ponto que eu gosto, eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, pessoal. Agora eu cheguei no ponto que eu gosto do meu arroz doce, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu pôr mais. Deixa. Vou segurar aqui embaixo. Eu vou mostrar o ponto pra vocês. Ó, esse é o ponto que eu gosto. Por quê? Ele tá, o grão tá quase completamente cozido. E aí o calor residual, junto com o próprio amido do arroz, vai deixar essa parte líquida, parece que tá muito mole. Vai dar a engrossadinha que a gente quer, mas ele precisa esfriar completamente. Então, a minha dica é, passe esse conteúdo pra um recipiente hermeticamente fechado, mas não feche, deixe ele em temperatura ambiente esfriar completamente pra depois pôr pra geladeira, tá bom? Daí vocês vão ter bem cremoso e bem gostoso, tá? Com certeza, nas minhas redes sociais eu vou tá postando lá como ele ficou depois de frio e gelado, porque eu gosto de arroz doce geladinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau, tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho